Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse lugar maravilhoso aqui no Parque da Jaqueira em Recife é para gravar mais uma sacada quântica para vocês. Espero que você esteja gostando, sobretudo que você esteja pondo em prática, tá? Não precisa se acreditar ou desacreditar no que a gente fala, mas experie em si, seja um cientista de você mesmo e isso certamente vai fazer a diferença na sua vida. Mas vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, você é um produto das suas escolhas, que são um produto das suas ações, que são um produto do seu comportamento, que é um produto das suas crenças, que são um produto dos seus hábitos de pensar e sentir. Decida qualificar o que pensa e sente para fazer escolhas mais saudáveis para você e para o mundo. Então é muito importante ter clareza do que os conhecimentos científicos estão trazendo. Uma nova ideia, um novo projeto, de repente algo que venha trazer mudanças significativas para o mundo, seja no campo da política, da educação, da tecnologia, ela nasceu com um pensamento. E esse pensamento gerou um sentimento. E a força, a força criativa desse pensar associado ao alinhamento desse sentir é que vai fortalecer esse campo do que vai se manifestar na realidade. Quanticamente, as coisas já existem, elas já existem no mundo imaterial. O ser humano é o veículo da manifestação. Então, as nossas ações, elas estão associadas às nossas escolhas. E as nossas escolhas vão modelar também os nossos comportamentos, as nossas experiências. No entanto, tudo nasce a partir de um pensar associado a um sentir. Então, a partir disso, nós podemos, tendo essa consciência, nós podemos, todos os dias, estar modelando o nosso pensar e o nosso sentir, de forma a criar situações cada vez mais, digamos assim, fortes do ponto de vista de nos fortalecer interiormente, ou seja, criar um melhor ambiente interno para que a gente seja esse canal de manifestação de novas ideias no mundo material. Então, pense sobre isso. Procure ter o seu momento diário. Procure ter o seu momento diário de silêncio, o seu momento de conexão interior, para que você possa qualificar o seu pensar e o seu sentir, para que você possa manifestar o mundo cada vez mais, um nível de qualidade cada vez maior. Ok? Pense se você está fazendo isso. Olhe agora para a qualidade do seu pensamento nesse momento, do seu sentir e veja como isso está se manifestando no mundo. Ok? Se você gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo. Se você está interessado em se aprofundar mais em como você pode ser o criador consciente da sua própria realidade, a partir de fevereiro nós estaremos lançando a próxima turma do nosso curso de um salto quântico na mente e você vai saber também depois como, participando dessa turma, você vai poder também participar do 6º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Mais informações em breve. Um grande abraço e amanhã tem uma sacada quântica nova para você. Tchau, tchau!